Para Sagitário 2015, você já começa muito mais realista colocando todas as suas cartas na mesa. O ano vai ser um pouco mais trabalhoso, mais lento em todas as áreas da sua vida. Tudo que você for fazer vai levar muito mais tempo e isso vai demorar alguns anos, uns 3 anos mais ou menos. Mas não desanime, isso faz parte de um processo de evolução. Você vai estar muito mais introspectivo na área dos romances, na área das amizades. É uma tendência ter um ano com passeios mais culturais, você visar muito mais o seu entendimento interior do que visar o aconchego, o acolhimento com os outros. Estar com a família vai ser muito mais benéfico para você do que estar na companhia de amigos ou de parceiros.